Ele tá na mão do Ori, ele tá de pé e acho que ele vai mostrar primeiro pra Lina E ela tá meio assim, acho que você não vê um pouco Ai Deus, olha, ai, já parecidinho com o Ori, hein, gente Deu azar, deu azar Olha, a boca, não é? Oh, meu Deus, olha, ele tem boca Ele parece o Ori, na parte dos olhos, olha Que Deus prova a dizer Começou mal Que azar Que azar Tá bem, isso É bom, o meu filho 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 Mostrando o fim Parece o do Ori, hoje Não é peso Ele tá fazendo aqui, olha Não é peso Olha, ele tá tudo Oh, meu Deus Você nasceu, nasceu de um camada Nasceu de um camada Quase queliness Mas não foram a zona Parece cor Não, mas é É meio chilezinho Não, é um camada Ah, mãe A minha chilezinha Eu acho que é Coffee E até o nariz Faz o nariz Dia de cima Lá Tchau Vaca 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 Mucho